solicita que os deputados e as deputadas façam registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença, posicionando o digital no leitor, observando a presença, foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, a discutir e votar pareceres da redação final. Declaro suspensa a reunião por tempo indeterminado. Estão reabertos os trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei. Projeto de resolução. 7 de 2023. Concede licença ao vice-governador do Estado para se ausentar do país. Autor, mesa da Assembleia. Projeto de lei. 529 de 2015. Institui a campanha permanente incentiva a redução de consumo de água. Autor, deputado Gil Pereira. Projeto de lei. 470 de 2019. Autoriza o Departamento de Identificações de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, DR-MG, a transferir ao município de Araxá a titularidade do trecho da rodovia à MG 0705, que especifica. Autor, deputado Bosco. Projeto de lei. 2.971 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a doar o município de São Roque de Minas e móvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Projeto de lei. 3.088 de 2021. Altera a lei número. 1.842 de 13 de dezembro de 1958, que autoriza o Estado a doar terreno à diocese de governador Valadares. Autor, deputado Coronel Sandro. Projeto de lei. 3.611 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a Lianário Imóvel, que especifica. Autor, deputado Raul Belém. Projeto de lei. 4.012 de 2022. Declara utilidade pública. Associação de Artesãos Itabiranos Fazendo Arte. Aifa concede no município de Itabira, do ilustre deputado Tito Torres. Avoca o relatoria de todos os projetos. Passo a emitir o meu parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres. Não há deputados queiram discutir. Em certa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres. Cumprida a finalidade... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Desconvoca a reunião de hoje às 10h15. E convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.